Eu estou aqui hoje, quinta-feira, vocês já sabem, dia de bagaceira chique, né? O negócio aqui é organizado. Eu quero dizer o seguinte, assina o canal, compartilha, deixa o seu comentário, ativa o sininho, faz tudo o que puder fazer pra levantar aqui a moral da gente, porque eu tô aqui e tô gostando de estar. Espero que você também esteja gostando, tá? Então, eu estou aqui com ele, eu já gosto do Faria Limer, né? Então, eu tive que entrevistar o Jorginho, tudo bem, Jorginho? Meu, Lu, como é que você tá? Nossa, tava demorando de chegar no Faria Limer aqui. Cara, mas chegou, chegou com o pé no peito, amenzinha. Chegou com gosto. Cara, muito legal estar com você, Lu. Muito obrigada pela presença. Você tá num brilho, cara. Se tirar um pouco do... Hoje não é dia de happy hour? É, quinta-feira trabalhar de quinta ganância, então eu não fui, né? Quinta-feira é um dia que não se trabalha muito. Ai, eu não. Eu já emendo o fim de semana. Cara, assim, ah, os caras falam, eu trabalho de sexta, tal, ah, sexto... A sexta já acabou. Não, já acabou esse lance. Já de quinta. A gente tá decidindo quinta. É, segunda. Monday is the new Friday, eu já não vou. Então, quinta, quartas de finais de semana, quem pega assim, que eu já tô de boa. Quinta da baronesa, né, meu? Segunda não trabalha porque já vem emendado no fim de semana. É, às vezes eu tô no Portugal, eu tô lá pra... Meu, Portugal, aquela perto do... Sim. Pega o meu barquinho, a gente se encontra lá na lixinha do lado. Então, não chega na segunda pra trabalhar. Imagina. Terça, então, o dia de trabalho. É, aí sim. Aí, meu, acordo super cedo, já junto com o pregão, dez, dez e quinze, eu tô chegando na empresa. Meu, pregão... Tá parecendo eu que acordo às dez? É, Alô, mas é muito... Você acorda às dez? Eu acordo às dez. Não, às dez eu já tô com fome. Eu acordo, tipo, umas oito e quarenta e nove. É, eu acordo às dez. Mas eu não tenho que ficar no mercado financeiro, né? Então, tá mais fácil. Mas você conhece tudo do mercado financeiro, né? Só um pouquinho. Ai, meu, que gringa. Mas você também não precisa trabalhar, porque eu soube que você é herdeiro. É, a gente... Eu tô tentando honrar bastante meus pais. Tá dando certo? Então, eu quero que eles se orgulhem. Pouco. Pouco, um pouco. Eles querem que eu trabalhe mais ainda. E eu falo, meu, quem trabalha mais não tem tempo pra ganhar dinheiro, né, Lu? É, verdade. Então, eu tô num outro mood, assim. Ainda mais pega final de ano. Você me conhece muito, né, Lu? Nossa. Então, você sabe que, assim, pega... Vamos dar um exemplo. Natal, casa. Sim, Natal, casa. Natal, muito casa. Sim, sim. Então, ano novo, trancas. É, isso. Esse ano foi punta. Foi punta. Tava rolando cassino, tava rolando... É, não fui no cassino, mas eu gostei das festas. Foi bom. Você passou... Não, punta tem todo mundo falando que já tem uns três, quatro anos que a galera tá falando muito bem de punta. Foi legal, foi legal. Foi bom lá. Tinha bastante Faria Limer lá. Muito. Tinha. A galera meio padrão. Mas... Eu saio desse padrão. Qual a maior dificuldade, Jorginho, de ser herdeiro hoje? Se você pudesse me falar, assim. Ah, cara. A gente é muito... O livro julgado pela capa, aquela coisa toda. Aquele herdeiro lá? É, imagina. Jorginho já vem com o nome que, meu... Já é muito, tá... Assim, a gente é subestimado. A galera não tem noção. O povo deu uma certa inveja. Muita inveja. Muita inveja. Não é fácil a gente tá... Meu, eu falo sempre. Ah, já fui muito pra Menorca. Eu já fui muito pra Minori. Então, esses lugares, galera... Então, você já não... Ah, não. Mas, assim... Eu sou um herdeiro, mas eu posso ir pra Menorca. Claro. Claro que eu vou pra Ibiza. Sim, sim. Porque agora, Claudio, agora eu não vou mais. É. Ah, Mykonos, agora eu tô deixando de ir. Então, vai pra onde? Ah, agora eu tô indo pra Dubai. Quais regalias você tem, assim, por ser herdeiro no trabalho, por exemplo? Não, nenhuma. Agora eu tô... Não tem nada. Meu, eu já passei por várias coisas, Lu. Agora eu fui CFO, CMO... O que é CMO, gente? Ah, é porque CFO, ah, os founders, né? Tá. O cara que funda. Aí tem o cara que mexe com RH. Aí tem... Meu, todas essas letras Cs, eu já passei. Certo. Que é tipo o cargo máximo de cada... De cada... Já fez tudo. Já fez tudo. Que, assim, eu tenho que passar por muita coisa pra chegar... Pra chegar onde você tá. É, pra galera falar assim, meu, é um herdeiro que agora... É um herdeiro que, ok. Tem um porquê dele estar lá. Sim, óbvio. Não pode ser só herdeiro. Não, não, não. Tem que saber passar por todas as fases do negócio pra gente chegar até... Esse eu aceito. Ok. Agora, tá vendo? O Jorginho, sim. Esse daí... É um herdeiro de respeito. É um herdeiro de respeito. Camelô, né? Eu nem sei o que... E qual o seu drink preferido? Meu... Você toma aquele negócio de Negroni que todo mundo toma? Cara, você acredita que o Negroni deu uma baixa? Ah, é? Eu gosto. Tem todo esse lance. Se a gente for falar de bebidas mesmo, vamos começar do zero. Start. Tá. Começou um clicozinho. Tá. Antes de ser sábado. De leve, é. Era, o clico começou... Só pra abrir o paladar. Não, isso eu falo de épocas, né? Ah, tá. 2017, clicozinho. Todo mundo de clico. Depois veio aquele... Aperol Spritz. Ah, eu me lembro disso, tá. E aí aperol Spritz, meu, tá do... Uma febre. Minha maravilha. Depois veio o gin. Tá. E aí eu fiz o gin do Jorginho e tudo mais. Ah, o gin do Jorginho. Chama Jorginho. Ah, que legal. Meu, é muito bom. Uma delícia. Ah, você tem que tomar de macadâmia. Como é que você arruma tempo de fazer tudo isso, Jorginho? Cara, minha cabeça... É por isso que eu tô falando. A galera acha que... Ah, é ser herdeiro e tal. Beleza, trabalha e tal. Mas, meu, quem trabalha muito não tem tempo pra ganhar dinheiro. Tem que tomar cuidado. Cara, eu tô assim... Eu... Sabe? Open your mind. Sim. Meu mindset mudou. Depois que eu entrei com uma galera da faria e tal. A gente vai na charutaria. Aí a gente tá tomando uma canzinha agora, que é um whisky com charuto. Eu adoro pendrive, né? Mas, meu, charutinho... Eu até vi o carioca aqui. Ele adora pendrive também. Mas não pode. Faz mal isso, hein? Super mal. Na verdade, o pessoal fumou analógico e eu fumo digital. Mas, beleza, né? Aí, beleza. Aí, agora a gente tá tomando o Negroni. Entrou o Negroni fortasso. É, eu falei, eu tô do Negroni, não é? Tem uns... Um ano e meio. Todo mundo tomando isso. É. O Negroni, sabe a história? Não. Meu, era o Conde. Ah, eu acho que me contaram a história, vai. Essa é muito gringa. E ele chegou na Itália e queria tomar alguma coisa com... Sei lá, forte. Misturaram, né? Não era uma coisa. Exato. Com vermute, que ele gostava muito de vermute. Eu também gosto. Aí, tal. Os caras, meu, vou fazer um drink pra você, tal. Vermute, gin, tal. Tu sei o que. Mistura. Olha, pá. Virou o Negroni. É Laranja Bahia, não faz parte. O Negroni agora é brasileiro. Porque a gente foi uma Laranjinha Bahia. Meu, sério, Lu. Fica demais. Foto só, pá. Pra saber aquela coisa. E qual festa que você vai? Você toma o Negroni e vai pra qual festa? Não, 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 Lu. Não toma mais Negroni. Não, pode mais. Fitzgerald. Ah, Fitzgerald. Eu gosto de Fitzgerald também. Agora... E a gente agora vai pra um afterzinho. Tem o roof da baleia. Beleza, a gente vai fazer. É, esse roof da baleia, então a galera vai, né? Ótimo. Excelente. E fala como é que é o dia. Então acorda. Então vamos lá. Terça. Tá, terça-feira, porque é o dia que trabalha, né? É, começa a semana. E aí, beleza, vou lá, abro o pregão, aquela coisa. Eu super concordo, inclusive. Eu adoro isso, Lu. Ah, meu, sabe como é que é? 10h30, 10h30, 11h, quase eu tô chegando. Aquele horário bom. A gente tem que ser exemplo. É, eu acho. O exemplo é chegar às 11h, acho certo. E aí, você me conhece. Eu não posso errar. Tá, chega às 11h. 11h. Tá. Meio-dia, 15h, meio-dia e meia. Almoço. 3h. 3h. É, porque a gente vai pro beat. O beat venceu, Lu. 3h de almoço. Tá, fala. 3h, é porque assim, 3h quando a gente volta focado no trabalho. Porque senão é mais. Porque o que acontece? É, não trabalha mais. Se eu te chamar pro beat. Calma, mas que horas entrou o beat? Entrou o beat uma hora da tarde. Até você passa o seu protetor solar com couro, aquela coisa toda. Sim, sentou do pó, o negócio. É, exatamente. Pera aí, já não gruda mesmo. Então, não precisa botar a botinha. Economiza. A gente tá lá. Tá eu e você no beat. Tá, tá no beat tênis. Jogou o beatzinho, smashzinho, você relaxou. Você soltou todas as suas, sabe? De umas duas. Angústias, aflições, sabe? Você solta. Porque o smash é isso. Aquele lobão, aquela curta cruzada. Meu, uma delícia. A gente se divirta. Olha, a gente pira. Aí, então, tá todo mundo nesse clima. Entra o business. Mas isso de umas duas? Você saiu no meio-dia. Esquece o horário, Lu. Ah, entendi. Daqui a pouco eu chego onde a gente vai. Tá, tá. Porque é isso. Não, a gente se prende. Tá, é. É óbvio. Porque a gente vai... Nasceu rico, né? Então vai. É. Desculpa, não quis julgar. Eu sou um embrião privilegiado. Mas vai. Embriãozinho privilegiado, né, Lu? Aí, tal. Maravilha. Aquela coisa toda. Quando você vê, você tá fazendo um business. Estourou uma champa. Já pede um... Lá no Beach Tennis. É. Dentro do Beach. Entendi. Estourou a champa. Tá no ginzinho. Champa. Aquela coisa bem clean. Bem coisa leve. Leve. Gin e champa. Champa. Logo de tarde. Tipo terça. É óbvio. E aí, tal. Aquela galera curtindo. Quando você fala de business. Tá. Tá todo mundo aqui e tal. Tem, meu. Acabri de abrir uma... Uma empresinha assim e tal. Começa. Network. E aí, que horas é? A gente tá tipo umas quatro da tarde. E aí, não volto pro escritório? Aí volto. Faço uma callzinha. Me libero. Às vezes eu faço ali do Beach. Porque, meu. É remoto. Nem precisa voltar, né? Nem preciso ir. É, não precisa nem voltar. Não. Não preciso. Mas não tem que ficar lá olhando o mercado financeiro. Ações. Sobe e desce. Tem os meus traders. Ah, é o povo que faz. Essa galera que olha. Sabe. Meu, é impressionante. Fica lá olhando. Sobe e desce. Eles trabalham muito, cara. Meu. E assim, quem entra por trás de tudo, quem controla, né? Entendi. O olho do dono que engorda o cavalo. Mas você não tá olhando. Você tá lá no Beach Tennis. É, mas tô lá. Tô vendo. Tô vendo aqui, né? Entendi. Lídia, liga pra minha professora. E mesmo assim, cansa. E aí, você passa férias aonde? Ah, então. A gente tava já em Trancoso, né? Sim. Aí, você me conhece muito e você... Olha, como você me conhece, eu te conheço. 15 de janeiro. Vamos pra onde? Vai esquiar normalmente, não é isso? Não acredito que você foi pra Aspen, não é? É, normalmente a gente vai esquiar. O que você foi fazer em Aspen, não é? É quebrar a perna, no meu caso. Exato, cara. Tinha que ter ido pra Cichével, Mont Blanc. É, não. Pelo menos eu quis quebrar a perna nos Estados Unidos. Melhor que na França, vai. Não? Não? Imagina. Você já morou. Eu morei na França. Mourou na França? Já morei. Você fala francês? Eu falo muito bem francês. E por quê? Porque eu abri a Paris por seis anos. Ah, seis anos? Ué. Ah, cê é muito incrível. Ah, fantástico. Merci. Ah, je vous en prie. Ai, Léo, você é maravilhosa. Tá vendo a gente? Óbvio, a gente arrasa aí, ó. Como é que eu vou fazer aprender francês trabalhando? É, então... Até dá, o povo vai pra escola. Meu, quem... Ah, mas aí a escola não. Não, aí também não dá. E a escola da vida real. Vai lá e vai pro seu negócio na França. Que lugar? Da França? Paris. É em Paris. É em Paris. E você aprendeu a falar línguas como, por exemplo, francês? Você sendo herdeiro de seus pais te mandaram pra... É, porque eu vou muito pra Rolanga. Adoro Rolanga, Lú. Rolanga. Rolanga Rol. É bom, né, Lú. Eu apresentei tudo pro Guga. Meu. Você ama o Rolanga Rol. Você tá de brincadeira. É bom mesmo. É bem legal. Eu piro. Só o seguinte que é... Claro, eu gosto do ambiente. E agora eles colocaram quadra de beat em Rolanga. Agora tá ok. Ah, eu não sabia. Lu, uma coisa. Eu acabei de falar. Falei no Cariopas. Meu, areia que gruda. Areia gruda? Sai, bro. Sai. Que é pra você não ir já, né? Entendi. Não, areia que gruda não dá. Então, cara, aí é isso. Mas ok, é arcaico o jogo. É arcaico, mas tá lá. É vintage. É. É René Lacoste que sabe como é que é. É vintage. É vintage. E eu sou muito vintage. Também gosto do Alok. Mas cara, esse lance não tá tomando nada, né? Eu tô tomando nada. Tô tomando água de coco. Não, agora ainda tá meio cedo, né? Tá. É, mas hoje é quinta-feira. Hoje não é dia nem de trabalho. Não sei o que a gente tá fazendo aqui. Então. A gente não tá trabalhando. Quando você faz o que você gosta... Já emenda o fim de semana, né? Me conta um segredo sobre os herdeiros. Tem algum segredo? Porque já que eu não sou herdeiro, eu também não saberia. Os herdeiros? Infelizmente, não sou. Gostaria muito, mas não fui. Cara, tem segredos dos herdeiros. Você não é herdeira? Eu não sou. Mas seu filho é? Ah, os meus filhos são. Então, olha que maravilha. Mas eu não. Eu não. Trabalhe pra fazer seus filhos virarem herdeiros. Isso é lindo. Isso podia ser um livro, né? Mas eu não sei também se são muitos herdeiros. Você escreveu um livro, hein? Todo mundo tem que trabalhar. Não. Trabalhar pra... É, tem que trabalhar. Ótimo. Então, como é que você fez pra aprender o francês? Ah, eu tava trabalhando na França. Sério? É. É, eu também acho. Loucura. Não sei, eu queria ter nascido rica que nem você. Ah, então... Não foi o caso. Não, passei... Mas é bom nascer rico, assim? Ótimo. Para o italiano? Para o italiano. Allora, mas por quê? Porque é habitado em Itália. Dove? Milano. Milano. E Roma, depois. Ah, mas Milano-Milano? Milano-Milano. Bravo. Bellíssima. Sono visitado a Fiumicino, Ostia. Fiumicino. É, vicino a... Aeroporto. A Roma. Sì. É, é mais fácil. É para fazer todo o segundo giro. Boa. Maravilhoso. Ah, tá vendo? Eu falo italiano. Falo italiano também. Trabalhei lá? Trabalhei lá. Mamma mia. É, no caso eu trabalhei, né? Você foi a passeio. Claro, né, Lu? Que delícia. Vai para a Sardenha. 70% do patrimônio da Unesco está lá, amada. É, é uma delícia. Você tem que fazer contato. É, business, network, contatos. E herdeiros famosos, que são seus amigos? Tem algum? A galera toda não pode falar. Chiquinho. Chiquinho é uma graça. Chiquinho é uma graça, cara. Chiquinho é uma graça. Dória. Uma graça também. Meu, são caras assim que... Os estudos dele estudaram com os meus, gente boa. São caras incríveis. Segredo. Herdeiros também trabalham. Esse é o segredo dos herdeiros. Acho justo, tá? Tem a sua última pergunta. Tem que responder as coisas aos poucos. E no meio desse nosso podcast, eu vou contando minhas viagens do ano, tá? São várias? É, porque a gente parou em 15 de janeiro. É, então calma. Então foi só para a gente fazer um... Natal em casa. Natal em casa, depois Bahia. Francas ou então. Depois vai esquiar em Cochevel. Milagros, gostou. Tá, tá. Cochevel. Cochevel. E aí... Carnaval. Carnaval. É, carnaval aqui. Carnaval. Ou você vai para a Veneza, carnaval aqui. Bahia, Bahia. Vai muito para a Veneza. Vale de máscaras e tudo mais. Tá, mas carnaval aqui. Agora tá cafona para uma galera. Meio frio mesmo, mas tá. Carnaval aqui. Carnaval aqui, assim vai. Aí depois? Não, depois tem Páscoa. Ah, e aí na Páscoa vai para onde? Aí em Páscoa eu vou fazer um negócio mais tranquilo. Aí eu vou de kitesurf. Para onde? Eu sou caiteiro, meu. Você é caiteiro? Eu sou caiteiro. Os caras estão entrando com essa máscara. Eu estou super feliz. Aí tal, maravilha. Aí já está quase em julho, né? Então, meu. E a gente não fez nada. Eu acho impressionante. Tá, aí tá. Aí Páscoa, aí depois. Aí você tem o Rolanga Rô. Rolanga. Rolanga. Rolanga em junho. Sim, tem o Rolanga. Ali e tal, mas normalmente tem a final da Champions. Que eu vou. Da Champions League. Que é quando? Maio. Tá. Aí eu vou. Esse ano eu fui. Aí tem também o... Foi demais. Foi demais? E as ações, você não fica lá olhando? É, de lá. Fica olhando. É, o bom não é mexer com o mercado financeiro. O bom não é ser rico é que não precisa... É isso, cara. Você não estressa nunca? Eu estresso. Por que você estressa? Eu estresso por muita coisa, assim. Já porque as pessoas não dão liberdade e nem acreditam que um herdeiro pode fazer. Sim. Meu, eu fui pra Rolanga, fechei um puta business com quem? Com quem? Com os gringos. Os caras muito da alta lá. Sim. Encontrei. Ah, tava não sei o quê. Fui... Meu, tava na Champs-Elysées. E fechou? Fechei. E cadê o dinheiro? Dinheiro? Nada de dinheiro? Você diz cripto? Ah, era cripto. Me fala. A moeda do beat tenista. Sim. A Bitcoin. Ô, Lu. Tá tudo. Ah, eu ia falar uma besteira, mas eu vou engolir. Vem, não engole não, Lu. A Bitcoin, tá bom. Tem várias Bitcoins. Bit, Bit. É, é que essa é de Bit, né? É, tem várias Bit mesmo. Também tem. Essa moeda aí é uma moeda que funciona no mercado. Eu não vou falar nada. Sabe onde a gente se encontrou? Aonde? Você não acredita. Show do Lennon. A gente tava aqui no Vila Mix. Se não me engano. Eu tava também? Eu tava também? Karen. Tava eu e meu super brother, Simone. Ai, gente. Meu, Simone. Entendi. É um... Quando eu vou pra Itália, eu fico com ele. Ele é o seu... Simona, né? Simona é o nome dele, né? Simona. Simona Sussina. Simona. É. Um queridaço. Ele é bonzinho, é? É. Ele pega muito o rebote meu. Você pega as minas e ele vai depois. E os seus pais? Eles não brigam com você, que você viaja muito? Bom, a gente só chegou até julho, né? E julho você não vai pra Míconos mais? Não vai mais... Eu que tô segurando eles. Agora eles tão com papo de... Meu, é papo de dozona, Luxemburgo, Liechtenstein. É... Essas coisas. Leste Europeu. Eu falei, meu, o que vocês tão querendo fazer? Aurora Boreal? Eu tô louco pra ver Aurora Boreal. Alô, para, vai, meu. Eu acho que eu vou semana que vem, inclusive. Não, então daqui a pouco você vai alugar um... Não. Daqueles lá, com seto de vidro. Eu vou super? Ah, não, parou, meu, Lu. E vou levar meu filho de 12 anos. Você acha que ele vai odiar? Lógico, né? Nossa, vai dar na minha cara. Lógico. Eu não tenho nada pra fazer. É olhar lá o negócio. É, mas você vai ficar com ele do lado? É. A gente vai fazer uma gringa pra ele conversar. Um frio de 45 menos. Tem 12 anos. Vai falar com a gringa? Então. Fala comigo. 12 anos? É. Ah, Lu, melhor você olhar o WhatsApp dele. Eu com 12, meu Deus. Estou dirigindo o carro do meu pai. É, eu também não era boa coisa, não. Mas ele é bonzinho, ele é bonzinho. Isso é muito bom. Uma família que nos conte, né, meu? E você tem irmãos pra dividir esse patrimônio todo? Imagina, irmão. Filho único. Filho único, meu. Foi mimado quando era criança, não. Nunca. Nada, não foi mimado. Nunca, 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 nunca. Assim, eu chego onde eu chego. Por mérito. Meu, às vezes eu vou até pro Morumbi e os caras me recebem super bem. Mas no mérito. Méritocracia. E quando você ganhou seu primeiro carro? Quando passou pra faculdade? 13. 13? Ah, é porque com 12 eu pegava escondido. E meu pai falou assim, ah, então tá, beleza. Entendi, qual foi o carro? Meu, uma porxeta. Porxetinha. Uma coisa leve. Aquelas antigas, sabe? Meio vintage. Sim. Ah, então, eu gostava daquela... Depois do meu pai, acho que com 17, ele me deu uma dino. O que que é a dino? A dino é tipo um puminha. Tá. Meu, a dino é um puminha. Pronto. Sabe aqueles pumas amarelinhos? Sei lá, seis no Brasil. Sete. Você já recebeu logo. Com 17. Demorou. Falei, pai, vem aí, meu. Tá demorando, né? É pré-histórico, só porque é dino? É. Meu Deus. Vai demorar quanto? E você dá festa em casa? Você mora com teus pais ainda? Eu dou after em casa, meu. Gente. É, porque festa mesmo, a gente vai pro rolê. E aí causa, né? Porque assim, beleza. Você sabe, o condado... Condado. Já tá com a faria, né? Que é o melhor... Só perde pra Shibuya, talvez. Shibuya. Shibuya, lindo. Ok. Aquele cruzamento taço. Muito legal ali também. O maior do mundo perde pra Shibuya, só, talvez. Ah, perde bem pra Shibuya, né? Porque Shibuya é gigante. Não, perde bem. Vamos lá. Vamos falar de japonês, né? O que os caras não têm... Nossa, é demais. É até seis da tarde, depois não tem mais ninguém. Vai lá e a cu... Não vou falar. Sabe como é que é, adoro. Tá, e aí você vai pra festinha. Muito. Tá, e aí você mora com seus pais? Ainda. E por que que mora com seus pais? Você gosta? É, casa de sete mil metros quadrados, né? É, melhor. Eles nem vêm sem entrar e saindo. Não, imagina, imagina. Super pequeno, porque são várias casas, né? Você cozinha ou cozinha pra você? Ah, eu tenho o Dom Giovanni em casa. Dom Giovanni. Dom Didio. É um... É. Eu chamo de Tito. É um chefe. É um chefe, assim, super... Renomado. Assim, já teve em vários lugares. Aprendeu em Nápoles. Sim. Perto do Vesúbio. A gente tem uma fazenda de conhecimento lá. Ele perde Capri. É, Capri um pouco mais pra frente, mas o Vesúbio Herculano mais precisava... Comperi, Herculano ali, depois vai pra Capri, ok. Sim. Puta pico. Dá pra curtir e tal, mas ele era nosso caseiro. Você pegou de lá. É. O cara cozinha demais. Muito, mas muito. Lu, você... Aí no after ele faz uma pizzinha, se precisar, de manhã cedo. Ah, e aí ele agora tá com um tal de pesto de Genova. Eu mandei ele pra Genova, ó. Pesto. Quero que você pegue a manhã do pesto. Pegou. Agora fazendo um pestinho genoveso, meu, de café da manhã. Ele faz uma burratinha com um pesto de Genova. Um café da manhã? Ah, muito bom, né? Até acorda às 10, meu. É. É quase um brunch, né? É verdade, é verdade. Aliás, eu adoro um brunch, gente. Gosta de mimosa? Eu não sou muito da bebida, mas eu gosto. Eu acho que o Brasil tá carente. São Paulo tá carente de um lugar pra um brunch no sábado e no domingo, né? Tem um muito bom. É? No tanga. Vou te levar lá. É? Puta pico, meu. Eu fui lá uma vez fazer uma comidinha lá. Achei bom. Gostou? Assim, no café da manhã. É bem simples. Eu gostei, é. Eu gostei, é. São 18 tipos de pães e tal, mas uma coisa bem simples. Mas fora isso, é só pede pra Paris. Paris. Paris porque tem as baguettes e tudo mais. Mas porque eles botam, né? Exatamente, muito. Um suvaco, assim. Como é que pode aqui? Na França, eles pegam... É muito bom. Eles pegam o pão que eles vão comer sem papel, botam no suvaco suado, vão pra casa, pegam o pão e come, gente. Ah, isso. Eu nunca entendi isso. É uma coisa que eu não entendia. Mas é seu. Tá, mas eu não quero comer nada do meu suvaco. Não, você não pode comer o pão do outro, né? Não, mas eu não quero nenhum pão com suvaco. Gente, eu vou te falar que eu achei isso... Eu ficava bem passada. Eu ficava olhando e falava, gente, né? Podia botar um papelzinho, né? Melhor o pão italiano, né? Que pelo menos você come o que tem dentro só. É porque é duro? Então, aí você vai lá, põe um queijinho... Putz, eu adoro um queijinho. De leve. Bem leve, bem leve. Se você não fosse herdeiro, o que você faria? Cara, não sei. Morria, morria, morria. Não tenho ideia. Essa é uma pergunta que eu não... É de bate e pronto, eu não sei. Você não sabia? Talvez depressão. Nenhuma outra profissão que você gostaria de ter? Depois de herdeiro? Depois de herdeiro, o que você faria? Ah, eu tava falando de uma profissão herdeiro. Não, que não é uma profissão, já que você trabalha tanto. Você é um trabalho, você não é focado? É, mas dá trabalho mostrar pros seus pais que você é um cara digno. É verdade. Quem que é mais difícil, tua mãe ou teu pai? Meu pai! Ele é durão. Duraço, cara. Assim, é um cara que quer o meu bem. Sim. Então, sabe, às vezes foi muito difícil, assim. Mesadas curtíssimas me dava quando a gente tava... Não dava pra comprar tudo. Não vou comprar nada, Lu. Eu que faz o quê? Com 30 mil reais, sei lá, mês. Lu, a gente tá falando de 30 mil reais, mas você tá rindo? Eu tô rindo. É isso, cara. Eu queria que alguém me desse 30 mil reais por mês. Você teve sorte, amigo. Lu, você tá falando da sua infância, tipo, 6 anos? Tipo, nunca. Nossa. Você vê que tristeza? É, triste. Gente. Triste mesmo. Como é que pode uma coisa dessa, Lu? Você acredita? Também acho. Você tá desse jeito, cara? Pois é. Quem você faz com seus filhos? Você não deixa eles passarem por isso. Não, deixo. Ali, a gente, você acha? Ali é a rédea dura. Vai 25, 20? Ninguém tem nem mesada. Mentira, Lu. Ninguém tem mesada. Como é que o tratamento você tá fazendo com seus filhos? Vocês querem que eles morram? Eles morram, né? A gente não pode ficar sem nada, Lu. Ele é pequenininho, gente. Ele vai fazer o que com dinheiro? É pra escola. Ele vai e come um lanchinho, tá certo? Ele manda um lanche de casa. Querida. Você não estragou com tanto dinheiro? Porque é bastante dinheiro. Você não acha que 30 mil é muito? 30 mil? É, que não dá pra... Semana? Você viaja de econômica? Viaja de econômica, Lu. A First Class é que me pega. Cara, não dá... Assim, ó. Beleza. Eu gosto muito da First. Os caras têm chuveiro, aí tem sauna, tem alguma coisa assim. Sauna no avião? Sauna. Essa eu nunca vi. Muito gringo. Ah, no avião particular? Não. Quando eu vou de particular é uma coisa. Tem sauna? Quando você vai de... Essa eu não conhecia. Meu, a Emirates, Qatar, tá tudo assim. Não, tem banheira. Tem chuveiro, mas sauna não... Tem chuveiro. Tem chuveiro, tem chuveiro. Tem chuveiro, ducha frio e gelado, depois que você sai da sauna e tudo mais. Sauna? Você nunca utilizou isso, Lu? Eu nunca utilizei a sauna no avião, você acredita? Talvez você não tenha... Olha, tá vendo como é que são as coisas? Eu tenho alguma coisa errada comigo. Qual foi a sua última viagem, Lu? Foi pra Punta. Então, meu. Cheguei agora. Não ia dar tempo de conversão. Mas agora eu vou ver lá o negócio que você falou, lá, a Aurora, que você não quer... Aurora Boial! Tem que ir... É, Finlândia que você vai? É, exato. Puta pico. É, vou, eu vou. Tive várias vezes, Noruega, Finlândia. É? Ai, eu tomei muito Stangheger e Stavanger. Você gosta? Muito. Muito bom. Muito bom. Lendo assim, os parásitos dos vikings, sabe? Eu adoro, eu gosto de ler. Ah, e tem uma teoria que é pai rico, filho nobre e neto pobre. Você acredita nisso? Nunca ouvi essa teoria. Gente, tem até livro. Escreveram um livro sobre isso. Dizendo que o pai, quando... Que o pai é rico, aí o filho é herdeiro, né? Isso aí é uma tese que tem, né? Então, é filho nobre, tá? E o neto pobre. Porque aí o filho não trabalha e o seu filho... Será que você... Isso me deixa louco esses coaches, cara. Ah, não. Porque tempos difíceis fazem homens fortes. É isso. Homens fortes fazem... Putz, isso é balela, Lu. Não é? Não. Se todo mundo fosse igual... Se fosse igualitário o negócio, todo mundo com muito dinheiro, era tudo igual. Se mantinha, melhorava-se as coisas, sabe? Sim. A gente teria, meu, um IDH maravilhoso. Sim. A gente tem aqui, São Caetano, o melhor IDH do Brasil. São Caetano. É legal São Caetano. É super sanca. Eu piro lá, meu, ali perto de San Andrés, né? Curte San Andrés? Ali o ABC tem... Fala de San Andrés, que é Mauá também, que é muito bom. A Luca tava pensando em San Andrés lá na Escócia, mas acho que não, né? Ah, na Escócia? Já viajei, né? Na Escócia? Você curte Escócia? Ah, eu gosto. Eu adoro Irlanda, Escócia ali, meu. Eu adoro. Inglaterra. Econômica, não. Eu sou lord, meu. Você é lord? Sou lord. Eu ganhei esse título. Que delícia. Na verdade, eu comprei. Ah, Lu, pode comprar. E qual que é a diferença de ser lord? Você é lord. Você conhece o Jamiroquai? O pai do meu filho é lord, né? É sir. Ele é sir. Eu sei disso. Eu tava pra entrar nesse assunto. É. Cara, ele é muito lord. É. A gente pode conversar. Tem uma coisa em comum. É. Um lord fala com o outro. É. Você fala inglês também, né? Você estudou na escola inglesa? Massachusetts. Eu não consigo falar essa palavra. Vai, vamos comigo, vai. Massachusetts. Traz um ginho. Nossa. Palavra difícil. Você também pega a palavra mais difícil pra falar. Eu gosto. Como de Harvard. Harvard tá fácil. Ah, eu adoro também. Gosto também. Tá fácil. Tudo da economia lá. Nossa, Massachusetts. Mais econômico. Nossa, essa palavra é desgraceira. É muito bonita, né? Massachusetts. Isso. Você tem que falar de uma vez só, que senão você não consegue. Vamos junto. 3, 2, 1 e... Massachusetts. Nossa, é difícil essa palavra, tá? Muito. Essa palavra aí... Essa palavra foi feita pro... Ela enrola a língua. Exatamente. Provenzinha. Bom, voltando pra classe econômica do... Você vai pegar um avião pra ir lá pra Ibiza. Vamos falar que você vai pra Ibiza. Ibiza. Não conseguiu um avião particular. Não vou mais pra Ibiza. Então tá, pô. Vai pra onde? Míconos, não? Vamos pra Míconos. Tá bom. Pra deixar um negócio mais assim. Porque senão a galera não vai entender o que a gente tá falando. Tá bom, vai pra Míconos. Scorpion. Vamos pro Scorpion. Ótimo. Aliás, a dona é brasileira. Mas... A do Scorpion, né? Eu tô sabendo. Ela é dona brasileira. Ela é casada com o inglês. Eu estive lá. Em junho. Somos dois. Ai, você esteve lá no... Estava, né? Adoro. Vamos voltar. Aí você não conseguiu ver um particular. Aí você tá tendo uma festa lá no Scorpions. E você não tem voo. Só tem econômica. Você vai? Não vou. Não vai? Não vou pra quê? Pra se divertir lá. Mas... Você vai pra se divertir, mas... Já vai sofrendo. É. Nossa, você é muito... Olha, você leu meus pensamentos. Como é que você vai pra se divertir sendo... Não vai. Mas tem uns barcos... O amigo tá com um barco esperando lá na Córsica. Aí é uma coisa. Aí vai de econômica? Aí não vai. Não vai? Não. Eu que espere. Ah, numa boa... Espera o próximo dia. Ou então, manda trazer um... Sei lá. Alguém tem um avião pra ajudar? Nem tem. Quanto custa? Vai sair o quê? 30 mil dólares? Eu não sei. Eu acho que... Não sei. Eu nunca paguei o avião, mas deve ser... Nunca pagou? Nunca. Não, sai muito menos que isso. Pra ir pra... Sai muito menos que isso. Pra ir pra... Pra ir pra Europa? Meu, eu tava no navio do Ney agora. Tá. Aí o Zico me chamou pra jogar bola. Tá. Eu sou do Beach. Tá. Então bola não. Mas o Zico sabe, me conhece, falou assim, vem jogar as estrelas comigo. Helicóptero. Você chama, já vem. Meu, a gente tava com 5 metros de onda de noite. Chegamos a... Era... Já que... É, fui conturbado, porque eu não gosto de fazer nada acelerado, sabe? Ah, tem que ser devagarzinho. Era pra chegar às 7, 8 horas da manhã. Ia pegar, sei lá, um aviãozinho com mais tranquilidade, a hora que eu acordasse, ia pro Rio. Meu, chegou 3 da tarde, por causa daquelas ondas. Liguei pro helicóptero. Meu, vem e acabou. Era uma gusta, porque podia, né? É, sei lá, qualquer 15 mil reais, você pega um helicóptero hoje, meu. Uma horinha. Lu, você faz um passeio por 15 mil reais. Aí você pega um helicóptero, sai de Búzios, que a gente tava em Búzios, foi pro Rio, aí chega no Rio, você dá uma volta no Cristo, que só de dar uma volta no Cristo são 2 mil reais. Sim. Você levanta, eu vou, 6 minutos, Cristo, 6, 7 mil reais. Eu vou, tô dando uma hora. Óbvio. Já aproveita e já confitei. Como dizem. Imagina que eu vou subir a serra pra ir pra... Imagina, nunca, nunca. E eu quero saber das meninas. Sabia que você ia perguntar isso, Lu. É, óbvio, eu quero saber das periguete das Faria Limas. Aliás, minha mãe falou que você ia falar disso. Ela falou. A Lu falou, meu, se ela não falar de menina, meu. Óbvio, eu quero saber das periguete da Faria Lima. Tem. Mas estão trabalhando. Sei. Sei, periguete. Ô, Lu, na verdade é o seguinte, na verdade não tem, são todas assim, muito meninas. Ai, que mentira. Ah, meu, tô no rolê, né? Tô com os brothers, Lu. Mas as Faria Limas, elas são Faria Limas também ou elas só são peguete Faria Limas? Não, são Faria Limas também. Elas também são Faria Limas. Elas que escolhem os caras que elas querem pegar, né? Entendi. E o rolê rola naquele barzinho lá da baleia. Você me conhece. Ali é muito gringo. Aquele rolê da baleia lá. Almocinho embaixo. Aí, pega um happyzinho em cima, a hora que sair. Na quinta? Ou todo dia? Eu sou louco pra estourar uma champa aqui. Agora não dá. Não posso. Vamos ver o que você trouxe pra mim. Adorei o copinho, gente. Ai, eu trouxe um copinho. Esse copinho Stanley. Esse copinho é muito chique. É um copinho muito gringo. Parabéns. Esse copinho todos Faria Limas tem. Mas assim, não um só, né? Ah, tem vários. Tem uma coleção. Você viu que ele é prismático dentro? Dá uma olhada como ele tem um prisma. Ah, achei bem legal, hein? Então, isso não serve pra nada. Eu não tenho esse copinho. Você fica gelado, é isso? Mas 16 horas. Entendi. E pra que você precisa ficar gelado 16 horas e você vai tomar antes? Você precisa de um carro que vai até 280 por hora? Não. Então, pronto. Até porque eu não vou. Justo. Justo. É mais ou menos isso. Justo. E aí, isso aqui é porque você foi pro Beach Tennis já hoje. Nossa, já fiz meu rolezinho. Eu vou pela manhã. Tá. Dependendo do dia. Almoço, né? É. Tá. Eu pego um Lusco Fusco. Pega o quê? Um Lusco Fusco. Sunset. Ah, entendi. Que aí eu pego um finalzinho de tarde. Aí é bonito, hein? É, porque o que acontece? Já pega aquela iluminação artificial pra dia. Que já dá ok. Que agora tem umas super lindas, assim. Areia que não gruda. Areia que não gruda. É boa demais. Isso é maravilhoso, Lusco. Como é que faz areia que não gruda, gente? Ah, você vai pra praia? Vou. Então, joga beach na praia? Não, porque gruda. Então. É o outro. Não precisa de brincadeira, que a gente vai jogar na praia? Não. É, isso é o pesadelo da podóloga. Terrível. São duas coisas que a podóloga fica louca. Com o bicho tênis da praia? Não, na verdade, a podóloga e a sua dermato, né, mãe? Ah, porque fica no sol. É. Não pode pegar sol. Um protetor 70 com cor? Ok. Vai pra cima. Você usa o quê? Do quê? Eu uso tudo. Ah, eu sei. A gente usa tudo. Você não precisa. A gente usa tudo. Isso é maravilhoso. Tem que usar, né? Aliás, fiz meu Botox. Quais são os seus produtos preferidos? Cara, gosto muito. Faço meu skincare toda manhã. Tá. Hoje eu acordo cedo. Por isso que eu acordo muito. Por isso que demora. Dez minutos. Tá. Mas aí eu ponho o pepininho. Você fica de pepininho lá. Cadê? Eu faço massagem. Uma musiquinha. Eu sou pai de planta, então eu ponho o Baba e Topping pra elas ouvirem enquanto eu faço a massagem. Mozart. Ivaldi. Pai de planta? Pai de planta. Você não é pai de pet? Também. Qual que é o pet? Cara, eu tenho um golden retriever. E aí você fica lá e então relax. Meu, maravilhoso. Você tem um golden, não? Eu não tenho. Você tem o quê? Não tem nada? Eu tenho gato. Eu tenho três gatas em casa. Sério mesmo? É verdade. E telinha pra tudo que é lado. Tela pra tudo que é lado. Puta vida, meu. Porque senão elas se suicidam. Mas é maravilhoso o gato, ok. Até a página 2. São gatas. São gatas. Ah, são gatas? É, não ia querer outro gato em casa não, porque tá bom. Mulher gata tá ótimo. Que delícia. E aí você fica lá, pepino, relax. É, pepino, golden retriever lá do meu lado, porque meu, até no banheiro ele vai do meu lado. Cara, é uma loucura troca de pelo duas vezes no ano, Lu. É excelente. De janeiro a julho e de julho a dezembro. É ótimo. É o ano inteiro. É. Pelo pra casa inteira. Você não tem uma rinite alérgica? Eu tenho, mas aí a gente trata, né, meu? Eu vou no meu... Ah, você sabe essas coisas assim... E a planta gosta do Mozart? Ama. Ama. A planta. Ama. Fotossíntese, excelente. Como é que você sabe que a planta tá gostando? Cara, porque... Você conhece? É, imagina, se você não gostaria de ouvir Bach? Eu gosto. Mozart? Sim. Você gosta de qual? Ah, eu gosto de todas as óperas. Eu amo, tipo... Eu gosto. Eu gosto de Carmen, eu gosto de... Eu gosto. Você esteve lá na... É? Você esteve lá em Milano? Ah, eu adoro ópera. A Carla... Como é o nome dela? É a... Eu esqueci. A bailarina italiana... Eu não vi essa. Carla Scala. Maravilhosa. É? Não vi. Eu vi várias vezes o show dela, só não lembro o nome, meu. Eu não sou ruim de nome. Eu não vi. Chamo todo mundo de menzinho e menzinha. Ok. E aí, calma. Eu tô perdendo... Você tá me deixando... Eu tô esquecendo tudo, né? É, calma. Aí tava lá com o pepino... O pepino no olho, calma. Foi lá, trabalhou beat tênis, tá? Sabe o que é? Vamos falar uma coisa pra você? Vai. Tem hora que o vem, vance o mal. Isso tá... É o que eu ouço por aí, que tá, né? Isso aí também rola. Pra trabalhar mais. Então, a farinha tá assim. Pra aproveitar, pra aproveitar total, tudo que pode. Você me entende, Lu. Eu me entendo super. Super. A galera tá nesse naipo. Olha, eu tenho aqui... 5 miligramas. Como é que é o negócio? Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem, vance o mal. Vem, vance o mal. Justo. Eu quero entender o seguinte. Eu tenho aqui umas perguntas. Pode ou bode? Você vai me falar se pode ou te dá bode. Pode ser? Vai com tudo, Lu. Pode ou bode trabalhar as quintas-feiras? Não, trabalhar já é bode. Meu, trabalho vem do latim. Aham. Tripalium. É ruim. Significa... Corta essa palavra, senão vai ser... Não sei lá do não. Não, mas dá pra falar. Dá pra fazer aqueles negocinhos. É, tá. Tá, então... Trabalhar já é um certo, né? Uma certa dificuldade, tá? E quinta-feira? Não, mas... Não é ganância? Trabalhar de quinta não é ganância? Fala a verdade, Lu. Numa boa. Você que é uma semi-herdeira, vamos dizer assim. Já tá quase no fim de semana. Cara, fim de semana tá aí. Quinta, da baronesa. Ah, entendi. Já parte quinta pra não pegar... Ah, não. Você vai de helicóptero também. Não tem tanto. Helicóptero, eu chego lá. Eu e meus ministros. A galera, a gente chega junto. E aí, menzinho, pai. E aí, pro beat. Vamos junto, tá? Não sei o que. Dá umas quatro horas. Mas o beat lá, a areia gruda. Lu? Não. Então, vamos na praia. Outra praia. Ah, entendi. É, a barulha é perfeita. O negócio é assim. Boa Vista, barulho, grama. Essa é a pegada. Entendi. A galera, ela é refinadíssima. Ali são... Tá, então, bode quinta-feira no trabalho. Eu não trabalho. Tá. Pode ou bode ir pra balada na segunda-feira? Pode. Na segunda? Pode ir muito. E tem balada na segunda? A melhor balada é na segunda. Para! Eu acho que é, Lu. Qual que é essa balada segunda? Você vai trabalhar na terça? Não, eu trabalho, né? Se tiver uma balada boa, você vai trabalhar na terça, Lu? Eu sempre vou. Eu vou. Não. Tá. Não vou mais. Mas o que é que faz na segunda, gente? Então, vou te falar, meu. O que é que faz? Eu tô saindo com a Má. Tá. A Rô. Tá. A Lê. Tá. E a Gi. Tá. Nunca ouviu falar das meninas superpoderosas do Condado, né? Super, conheci. Tá. E aí? Elas estão super... Então, elas me levam pra umas baladas assim. O problema é que é o seguinte. A balada é ok. O after é que é o negócio. Na segunda tem after? After pra caramba. Barra. Entendi. Então, pode. Pode ir muito. Pode balada na segunda. Eu quero você num after na minha casa. Vamos. Na segunda. Talvez ter. Pode ser na quinta? Acho que eu prefiro na quinta. Tá ok, né? A quinta tem que ser, então... É, no Condô, né? Eu quero saber se pode... Pode aquele... Sabe o colete? O puffer, assim? Muito pode. Tipo, mas no verão? Muito. Não tem dia. Aquilo ali é... Pra te manter... Bonito. Aquilo é perfeito. Aquilo é perfeito. Tem o pro ar-condicionado? Interno, talvez. Eu não sinto calor. A gente tá assim. Então, pode. Pode ir muito, Lu. Pode ou pode? Bom, eu ia te perguntar... Eu tô vendo que não. Pode ou pode? Garrafinha de água feita de plástico. Eu vou esconder a minha aqui. Pelo amor de Deus. Eu sou super eco. A minha eu vou esconder aqui. Essa sua é o quê? Nada. Imagina. Não, a minha é da Prada, pára. Maravilhosa. Mas a minha, acho que depois da sua, que a minha... Eu vou te mandar um Copstana. Olha, eu tô precisando ter, né? Que eu me senti meio... É que esse daqui eu acabei de colocar a minha boca, então eu não... Mas eu tenho um fechado. Eu tenho sempre. Eu tô sempre armado. Pronto pra... Pode ou pode trocar o beat tênis pelo futebol aí? Não. Não. Lu, um esporte que você não tem em nada na mão? Sério. O outfit dos caras que quer. Uma sunga? Escrito foot e do outro lado vôlei? Meu, tá de brincadeira? Não, isso não pode. Isso é terrível. Cara, tem que ter uma raquetinha, uma raca de 3, 4K. Nem tô falando em dó. Isso pode ser coisa simples. Meu. E aí você vai... Essa raquetinha aqui? É. Um óculos. Você tem que estar com seu suéterzinho legal. Organizado. Depois você troca de roupa, vai lá. Fora que a areia do futebol é gruda. Pelo amor de Deus. É na praia. Não rola. Ah, não rola. Não rola. Esses caras, meu, numa boa... O que acontece? Esses caras estão em busca de um esporte sem contato. Então, um passo do beat. Entendi. Tá bom. Pode ou pode? Patinete elétrico. Pode muito. Agora já não pode mais. Agora é pode. Sumiu os patinetes. Sumiram. Acabaram com as... Era bonitinha aqui. Agora é uma bicicleta elétrica. Sim. Que você vai pra pedalar, mas não pedala. Mas então, aí não pedala nada. Não. Então, agora é a Faria Lima. Faria Lima. Vai andando. Você mora de perto. Eu adoro. Pegar aquela parte vermelha, assim, bem no centro. Tudo acontecendo, porque ali é muito seguro. Sim. Então, você vai, meu. Parece... Sabe? Simples. 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 E os caras cuidam da... Eu quero saber se pode ou pode ficar com alguma funcionária da empresa do teu corpo. Imagina. Não pode. Ah, comer os coaches. Onde? Ah, come eu tiro o pão, não se come na carne. Não pode. Imagina. Mas e aquelas Faria Lima mais bonitinhas também? Então, pode. Pode ou não pode? Pode muito. Sei. Então... Não há, ninguém sabe. A gente não tá tudo escuro, ninguém vê nada. O que acontece ali, fica ali, menzinha. Sim. Ah, já era. What happens in Vegas, stay in Vegas. Like that. Não é? I love it. Eu gosto muito. Você é casado ou você... É casado? Tem namorado? Ah, na verdade, o Jorginho, ele... Ah, esse cara da Jorginho é sexuado. Não sei o quê. Ninguém viu nada. Ninguém fala nada. Não vai ter um Léo Dias que vai falar nada de Jorginho. Não vai? Não vai. Como é que... Porque ele nunca tá no seu rolê pra ver. Ah, tiro o celular da mão de todo mundo. Ah, tipo, quando o Príncipe Harry, quando entra... Forget about. Agora, tem aqueles lugares que cobre a câmera. É, mas não serve. Depois você descobre, né? Então, deixa o celular de lá. Não, o celular não serve pra nada. Você vai pra ver as festas que a gente foi. Que escapou. Bom, o Jorginho... O Jorginho vai dar uma voltinha. Agora eu vou falar com o Fausto. Maravilha. Posso tirar, Lô? Pode tirar. Que fofo. Nossa, linda, maravilhosa. Que prazer. Eu nunca tinha te viscer a peruca. Ah, não? Sou caraquinha, Lô. Eu não tinha visto. Gente, eu não tinha visto. Então, a peruca muda muito o rosto, né? Muito. Nossa, como muda. A peruca faz uma outra pessoa. Então, e tá sendo... Não bom pra mim, porque eu gosto disso aí. Mas agora eu tenho tirado mais a peruca. E as pessoas têm me reconhecido na rua. Têm me visto mais. Ah, mas eu não reconheceria. Porque é outra pessoa, né? Interessante isso. Completamente. Como muda. Completamente outra pessoa. E até o Fausto é muito diferente do Jorginho e tudo mais. Outra história. Outra história. Não é herdeiro. Não, o Jorginho não tá nem aí. Não se importa se é a Lujimane, Snarmel, que tá aqui. Ele não tá nem aí. Ninguém é mais... Ele não é mais que ninguém e ninguém é mais que ele. Pra ele, todo mundo é igual. Então, ele trata todos os lugares que o Jorginho vai. Ele trata todas as pessoas iguais. Todo mundo bem. E é um Faria Leimer queridaço. Ele é fofo. Ele é fofo. Como é que você inventou o Jorginho? Ai, Lúcia... Como é que nasceu o Jorginho? Eu faço personagens, porque eu trabalho em navios de cruzeiros há 15 anos em navios. Não sei se você vai falar sobre isso. Tem um pouco de desespero de navio. É uma loucura, Lu. Nossa, mas vai. Fala primeiro. Então, foi o dado que eu tirei as línguas. Então, vou falar... Daqui a pouquinho, vou explicando mais ou menos a medida que a gente vai falando. E aí, eu passei 15 anos no navio e rolou a pandemia. Na pandemia, eu estava numa volta ao mundo. E aí, deu a pandemia. A gente estava em Ilhas Cook. Do lado da Austrália. Ah, eu sei, eu sei. E aí? Maravilhoso lugar para ir também. É bonito, né? Tá, mas e aí? Aí, tive que voltar para casa. Aquela coisa toda. Fiquei dois anos trabalhando com comédia online. Isso quando eu trabalhava. Porque eu tinha que fazer kick-off de empresa. Então, a gente vai fazer uma nova meta para esse semestre. A empresa se junta, todo mundo, aquela coisa e tal. E aí, eu ia lá para mediar. Esse kick-off. E aí, eu fazia o Silvio Santos, entre outros personagens que eu faço. E a coisa foi acontecendo. Fui fazendo. Me mantive na pandemia. E no primeiro evento que eu saí, eu fiz o Jorginho. Foi um personagem que era o último personagem do evento. Eu fazia 10 personagens nesse evento. Eram 5 dias de evento. Então, eu fazia a média de 2. 2 a 3 personagens. Porque um dos dias é metade. Então, eu fazia 2 a 3 personagens por dia. E aí, rolou. E eu fiz o último personagem, que é ter um torneio de beat tênis. O Jorginho. Foi a primeira vez que eu fiz. A primeira vez que eu usei a peruca. A primeira vez que eu coloquei o estilo. Eu não sabia nem o que falar. Então, eu desci pensando. E aí, quando eu fico muito nervoso, sai muita coisa. Hoje eu estou muito nervoso para estar com você. Ai, para. Estou muito nervoso. Que fofo. Eu pensei em você o dia inteiro. Para. Eu pensei em ver você a semana inteira. Ai, que fofo. Eu já tinha te visto aqui mesmo, nesse lugar. De repente, num outro evento que a gente estava. Você estava com o seu podcast também. Atravistou um monte de gente. Foi legal. Obrigada. E eu estava de Jorginho. E eu olhava para dentro. E eu juro para você. Não faz muito tempo, hein. E eu olhava e falava... Uma hora eu vou lá. Não é? Uma hora eu vou lá. É muito diferente de... Um dia eu vou estar do lado dessa mulher. Ai, que fofo. Obrigada pelo carinho. Você é uma sumidade. Que graça. Na minha casa, gente. Tua mãe me ama. Nossa, minha mãe falou. Meu, manda um beijo para o João Paulo. Como é o nome da sua mãe? Maria Luísa. Mandar um beijo para a Maria Luísa. Fofa. A Lívia também, minha mulher que está aqui. Ah, você é casado. É uma santa para te aguentar. Não me engano. Mas é a real. Eu gostei da sua esposa. Gente boa. Ela é querida, cara. Muito querida. Tem me ajudado bastante. Tem sido muito... Foi uma beirada muito maluca, né? Sim. E aí o que aconteceu? Aí você fez o último personagem? O último personagem. Fiz o Jorginho. Nos primeiros três minutos que eu fiz, eu desci a rua, que era no Santinho, lá em Floripa. E aí tal, na hora que eu desci a rua, eu cheguei no lugar onde eu tinha que ir. E o primeiro cara que me filmou falou, cara, parece com muita gente que eu trabalho. Posso gravar? E eu não tinha falado. Eu não abri minha boca. Só estava com... E ele gravou a primeira, gravou a segunda, gravou a terceira. E ele falou, cara, não ficou bom o sol. Aí ele falava uma coisa aí. E eu fui melhorando o texto. Sim. E aí, a quinta vez que ele gravou, eu já estava puto. O Jorginho já estava revoltado. Eu não fico nervoso. Eu não fico nervoso. As pessoas podem fazer quantas que quiser. Mas naquele dia eu não estava puto com ele, mas... A situação já estava cansando. Não. Depois, na quarta vez, eu falei, putz, eu queria mais uma vez eu ter que gravar. Só que na quinta eu falei, opa, já estou com o texto pronto aqui. Já deu uma... E agora eu vou falando para os passados. Eu fazia muito close-up. Esse lance de bater esse papo com as pessoas e interagir com o público. Eu sou disso. Eu trabalho com isso há muitos anos. E aí, tal. Foi esse lance. E ele filmou a quinta vez. E foi muito legal. Porque ele soltou no grupo de beat dele e aquilo viralizou no WhatsApp. Não no Instagram. Sim, sim. No WhatsApp. E fazia tempo que eu não vi algo viralizar no WhatsApp. E o meu viralizou no WhatsApp. Falei, cara, meu irmão voltou. Meu irmão é diretor de cruzeiro em navios, né? Eu sou animador de cruzeiro. Ele é diretor. E aí, tal. Eu falei, Dego. Um vídeo meu viralizou cinco dias depois. Cara, tem que fazer o negócio acontecer. E a gente começou a ir atrás. Trabalhar, buscar, fazer as coisas. Eu mandei muitas mensagens para... Tem acontecido coisas na minha vida, Lô? Que o Jorginho, se você me permite falar, não dá para acreditar. Eu fui parar em Roland Garros. De verdade. Porque foi a primeira pessoa que eu mandei um áudio. Foi para o Guga. Fala, Guguinha. Tudo bem, mãe? Como é que você está? Cara, vi que você está indo para Roland Garros. Vi que você mandou áudio no grupo. Mãe, não vou conseguir ir. Porque, meu, eu estou enrolado nos três. E assim, mandei esse áudio. Tá. Um ano depois, eu sou patrocinado da Lacoste. Tá. E eu fui parar em Roland Garros. É o máximo. Do lado do Guga, assistindo Djokovic e Alcaraz. Ele aqui, eu aqui. Jogaço. Do meu lado. Do jogaço. E depois, um dia antes... E depois, um dia antes, a gente estava dando um autógrafo. Ele dando um autógrafo, não era chance de dizer. E eu do lado. Só que as pessoas me reconheciam. E pediam autógrafo para mim também. Você pode assinar para mim também? Que sonho. Um sonho. Um sonho. O Paris é o máximo, né? O Paris é o máximo. É linda a cidade. Eu tenho um afilhado lá. Então, eles me levaram para tudo quanto é lugar. Eu adoro. Meu melhor amigo, dos meus melhores amigos é parisiense. E aí, cara, pô, loucura. Então, foi muito bom. Fiquei na casa do meu afilhado. Sim. Curti. Assinei com a Lacoste lá. Eu assinei lá. Que legal. Maluquice. Isso tudo por causa do personagem. Agora, me falaram que esse teu personagem, o Jorginho, tinha sido algum problema de um roubo financeiro, mas então... Sim, porque quatro dias antes do Jorginho sair, entraram na minha conta e roubaram... Eu tinha 20 mil reais. Como que fazem isso? A gente aperta um botão que não serve. Clica o mouse onde você não... Hoje em dia, a fraude está terrível, Lula. Mas como? Cara, num desses sites, eu cliquei no botão, estava vendo pelo computador, o cara entrou, ele mandou, jogou para um outro site, eu não percebi. Na hora que eu fui ver, estava aberto o meu negócio, eles fizeram uma transação. Para. Eu juro pra você, eu fechei meu computador, eu fui para o mercado, na hora que eu cheguei no mercado, já não tinha um centavo dentro do banco. Gente. Era 20 mil reais que eu tinha, porque eu tinha vendido uma Renegade, que eu tinha... Eu falo muito da Renegade, o carro. Sim, sim. Eu tinha vendido um carro e eu dividi o dinheiro com o meu irmão. E a gente tinha, na pandemia, a gente não precisou usar o dinheiro, né? Que eu tinha deixado para, se caso eu fosse precisar. Beleza. Meu, quando acabou a pandemia, foi o evento que eu ia fazer e quatro dias antes eu fui roubado. Então, roubaram 20 e depois mais 12 de limite, né? Eu tinha limite de 12. Gente, mas como que fazem isso? Não tenho ideia, porque agora eu fui tentar fazer uma transação ontem e eles me bloquearam. O meu cartão... Não, eles me bloquearam toda hora, não conseguem fazer nada. Eles bloquearam a minha conta e a conta da pessoa que eu mandei. Então, olha isso, que loucura. Como que consegue, né? E eu não sei como eles fazem. E ok, fui para o evento. Eu vou falar até um negócio de espiritualidade. Não sei se você acredita em Deus e tudo mais. Mas eu cheguei nesse dia, nesse evento, que saiu o Jorginho, e eu cheguei chorando. Peguei o avião chorando, fui muito mal, estava muito depressivo. Quase que eu não fiz o evento. Eu só fiz o evento porque o dinheiro do evento me ajudaria para tapar esse rombo. Sim. E aí eu cheguei lá. E aí tinha uma amiga minha, Lu. E eu encontrei com ela na praia, porque eu fui dar uma chorada na praia. Fui dar uma pensada mentalizada. Quem nunca. Quem nunca, né? Nossa. Eu falei, eu não vou ficar aqui no chuveiro, não, se eu tenho a praia. Já que vai chorar, chora, né? Onde? Melhor. Cara, você acredita, Lu? Que eu encontrei com essa menina. É uma menina muito querida, a Ana, maravilhosa. Aliás, quem gravou foi o Daniel. E eles trabalham na mesma empresa. Quem gravou o personagem foi o Daniel. E a Ana, que trabalha na mesma empresa, foi a que me falou sobre isso. Olha o que ela falou. A Ana, aconteceu isso, 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 eu tô desesperado. Não, nem pedindo, nem pra pedir dinheiro pra ela, porque não tinha nada a ver, era só pra contar. Ela falou assim, olhou pra trás. Ela falou assim, ó. Eu acabei de receber aqui, que esse dinheiro vai demorar, mas ele vai chegar. Mas o que vai acontecer na sua vida é algo surreal. Olha. Quatro dias antes de eu fazer o personagem. E o personagem mudou tudo. O personagem virou minha vida completamente à vez. Foi uma loucura. Eu não tinha imaginado como é a vida dela. Dos Faria Limers. O Faria Limers, com o Jorginho que junta. Fofo, um Faria Limers. Um cara que anda com o Cop Stanley, que tava super na moda, todo mundo falando sobre o Cop Stanley. Um cara que joga beat tênis, que é o esporte também, que tá super na moda. O que mais? Ele tem pad e pet, ele é um cara super... Então, foram juntando várias coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. E eu consegui colocar num personagem. Então, pra mim, eu faço personagem há 20 anos já. E esse foi um personagem que nunca eu tinha postado na internet. Não postado, mas apostado. Apostado, sim. Você tem muitos amigos que são Faria Limers pra você aprender os trejeitos? Nossa, não tenho. Como é que aprendeu, gente? Ah, fui entendendo como é que era. E aí eu fiz uma vez, e aí os caras me mandavam áudio. Eu fiz um negócio bombô. Então, bombô na Faria Limers. Eu tinha, tipo, 10 mil seguidores. Só que esses 10 mil seguidores mandavam mensagem pra mim porque eles gostavam. Então, eu respondia. Aí eu escutava, aí eles mandavam áudio. Ô, escuta esse áudio aqui do meu amigo. Vê se não é Faria Limers. Aí eu fui estudando. Aí foi fazendo um laboratório. Um laboratóriaço. E aí eu fui conhecendo os Faria Limers, né? Você conhece todos, porque eu já tive nos rolês de Faria Limers. Eu já tive, estou em vários. Aliás, o Jorginho é um negócio que, assim, ele ultrapassa a barreira. Ele fura muito a bolha. Eu saio pra outros lugares. Sim. Eu já fui pra batalha de rima e rimei no palco. Tipo o Jorginho numa batalha de rima. Sim, 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 sim. Eu fui lá. Nossa, arrasou. Foi muito legal. Animal. É que você deve ser bom no improviso, né? Trabalhar em... Eu trabalhei muitos anos com o improviso. No tempo de navio, né? Então, eu tentei, assim, lógico. E galera X, né? Pessoas aleatórias. Aleatórias. E meu lance é que eu não escrevo nada. O Jorginho não tem nada escrito. Aliás, eu fiz um escrito agora depois de... Agora, no começo do ano, eu fiz um cupom, que é um francês, querido. Fiz com outros caras que a gente escreveu antes e tal. Mas eu vou pra rua, se sair legal, bem. Se não sair, amém. Sim. Vamos tentar. Eu acho que o... Você já viu, agora tá muito na moda as pegadinhas, né? Voltaram, né? Nossa. As pegadinhas, só que agora... Sim. E eu gosto da pegadinha, mas eu não me enquadro nesse negócio. Então, eu faço uma pegadinha ao vivo. Com uma pessoa X, aleatória, eu vou lá, converso com ela. E aí, dá certo ou não dá, e eu posto. Se eu gosto, não gosto, não posto. Mas... E é isso. É o ao vivo e a cores. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. Só que eu rezo muito, eu faço muito. A gente passa horas fazendo assim. Não é um vídeo que você escreve, escreve em meia hora, faz em uma hora o vídeo e grava. Ok. Não, demora. Demora muito. Eu posso sair de manhã e volto de noite. Sim. Pra tentar fazer o personagem acontecendo. E você trabalhava num navio? Por que você foi trabalhar em navio? Você falou que o teu irmão também trabalhava? É, eu trabalhava em hotéis. Então, eu trabalhei em muitos hotéis pelo Brasil. Certo. Quase 50 eu trabalhei. Nossa. É, porque eu fazia personagens. E o dono da empresa que eu trabalhava, ele percebeu que eu, me mandando pros hotéis, ele conquistava os hotéis. Tá. Porque eu fazia personagem, era gostoso, agradável. Os caras gostavam. E ele mandava outras pessoas no hotel. E aí, ele ganhava um hotel. Mas o personagem chegava lá, tipo, normal ou tinha uma apresentação? Por exemplo, eu fui muito pra Campos de Jordão. Tá. No Campos de Jordão, você foi várias vezes lá. Sim. E, inclusive, eu tava no hotel do lado de onde você se apresentava ali na Praça do Capivari. Sim. E aí, eu recepcionava esses artistas que iam no hotel. Olha isso. Era um hotel muito famoso ali na Capivari. Tá. E aí, tal. Eu chegava lá. Bah, e aí? Eu sorriendo. Eu não sei. Na época do Silvio Santos. Todo mundo falando do Silvio Santos. Aí, fazer Clodovil. Silvio Santos. Fazia um monte de personagem. E aí, a dona gostava. Porque ela, era isso que eu quero. Eu quero alguém que impacte os meus hóspedes de cara. E era eu. Aí. Aí, eu ia pro próximo hotel. Tá. Aí, eu ia pro próximo. Eles iam mandando outros animadores pra lá. Beleza. E aí, eu fui pra muito hotel. E aí, depois disso, fiquei cinco anos em hotéis. E entrei nos navios de cruzeiros pra fazer a mesma coisa. E aí, rodei o planeta com 15 anos. Foi pra todos os lugares? Sim. Tipo, todos. Quantos países já? 86. Gente, mas... E fica direto o navio? Direto. Nossa. Eu fiz um ano a bordo já. Um ano sem folgar nenhum dia. Não dá o desespero só? Dá muito. Ai. Tem hora que você é assim... Porque criança nasce, gente morre. E você não vê. Seus pais estão envelhecendo. Não. Aqui em terra. Lá também morre. Morre muita gente lá, viu? Morre mesmo. Morre muita gente. Que horror. Não, e fazer cruzeiro de 17 dias no norte da Europa... Meu... É só passageiro com... Morre a gente? Acima de 80. Morre muita. Muita. E assim, teve cruzeiro de 17 dias que morreram dois. Que horror. Helicóptero que vinha buscar e levar... É que tristeza. É, mano... Tá, mas aí ficava... Outro dia eu tava vendo um vídeo de uma... Nossa, de uma onda que bateu. Você não tem medo? Morro de medo daquelas ondas em alto mar. Ai, eu já passei muita coisa. Meu primeiro cruzeiro pegou fogo. O primeiro. Foi assim. Exatamente isso. Eu já entrei no cruzeiro quatro meses. A gente fez Brasil-Argentina. Saindo da Itália. Depois fizemos a temporada Brasil-Argentina. Quando o cruzeiro tá vindo pra Terra do Fogo... Chegou antes a Terra do Fogo pra gente. Chegou fogo antes. Exato. Pegou fogo? Pegou muito fogo. Como? O motor superaqueceu. Era um navio um pouco antigo. Em punta. A gente tava em punta. Você sabe que tem muita onda lá, né? Você viu como é onda? Não vi mais. Água gelada. Água gelada. Eu não entrei. E aí tem dia que... Frio, frio. É, muito gelado. E aí o que acontece? É, de lado. Por quê? Porque não tem porto. Tem um pierzinho. Então o navio fica no meio. Desce os barquinhos. E as ondas batem aqui. E a gente desembarca por lá. Tá. E aí... Só que o navio tem que ficar com o motor ligado. Aí movimentando o dia inteiro de motor. Desce gente, sabe? Desce gente, sabe? Até seis da tarde. Quando deu sete horas. Não, deu umas oito horas. Assim, já tava escurecendo. Comecei a escurecer. O navio já tava uns dez quilômetros da costa. Meu. Fogo no motor. Nossa, para. É um desespero. E aí? E aí, a gente faz muito curso a bordo. Muito curso. Toda semana tem curso. Tá, e aí? Contra fogo e tal, tudo isso aqui. Quando você vê, o negócio fica maluco. Aí sabe aquele lance que você tá no avião? Aí você faz a aeromoça assim, a comissária de bordo assim. Nossa, você vê o que? Nossa. Era tipo a gente lá. E aí? Fazer o quê? Aí pegou fogo no motor, mas não teve problema, né? Mas aí? Logo apagaram o fogo. Desembarcaram os passageiros. A gente ficou um dia à deriva, porque até dez quilômetros da costa é muito longe. Os barquinhos já estavam sem combustível, porque tava lá até... Nossa, para. Que desespero. Meu, e aí... Só que é o seguinte, o problema, Lu, é que eu... Ok, até quando... Você animou o povo lá, pelo menos? Sim. Tá lá, vamos animar. Os brasileiros queriam matar a gente, e a gente não estava tocando guitarra, tocando violão na piscina. Era uma loucura. Aí, cara, o problema é que quando eu acabo de gerador, aí é que dá o problema. Nossa, quando eu acabo de gerador, eu não... Porque o banheiro é a energia, é sucção. Para, para. E aí que acontece, Lu. Para. Mil e oitocentas, duas mil pessoas usando o banheiro junto, assim, ó. Ai, que nojo. O que é isso, gente? Meu, loucura. Mas aí foram embora do tal barco, né, espero. É, depois aí, ok, eles arrumaram, ficamos 12 dias em Montevideo, e aí foi muito legal, porque a gente fez muita festa lá, curtimos e tal. Se você pudesse indicar um cruzeiro, qual que seria um cruzeiro legal? Lu, eu fiz, assim, depende do que você quer. Se você quer entretenimento, é mediterrâneo. Itália, Espanha, França, ali vai fazer o mediterrâneo, Chipre, a Grécia, a Turquia, vai ali, aquela coisa. Se você quer uma tranquilidade, um lugar bonito, você pode ir para o leste europeu. Sim. Muito bonito. Só que sou velho no navio, sou mais gente idosa, assim, tal. O navio mais tranquilo. Mas podia levar sua esposa junto? Não. E aí? Aí arrumava a esposa lá dentro, né? Tem jeito, a gente se vira como pode, né, meu? Justo. Inclusive, minha mulher, eu conheci a bordo. Conheceu no navio? Ela era passageira. Entendi. E pode pegar os passageiros? É, como é que é, né, Lu? Não sei. A gente, eu também não sei. Mas, meu, ela foi lá, na verdade, a gente fez... Ela te pegou? Não, a gente ficou amigo só. Tá. E depois, ela foi... Sete anos depois, a gente começou a conversar. Na verdade, ela me deu um like-ataque, né? Like-ataque? O like-ataque funciona muito, Lu. Você tá de brincadeira. Ela não parava de curtir minhas últimas fotos, Lu. Eram as últimas, Lu. Eu falei, meu, ela quer. Tá querendinha. Tá querendinha. Qual que é a regra aí do like-ataque? Calma. Meu, se você... Ó, mulher. Tá. Curtiu três fotos seguida. Tá. Quer. Homem, treze. Eu acho que se curtiu treze é porque já tá fazendo, né? Entendi. Então, curtiu ali, tal, não sei o quê. E ela começou a curtir as minhas, assim. Lá atrás, não pode? Tem que gostar de fotos lá atrás ou só as últimas? Aí, as antigas... Quer um filho, já. Não é que quer só namorar. Aí, tal, ela começou a curtir as minhas de quando saiu o Instagram de 2013. Nossa, ela foi lá pra trás. É, curtiu com a minha família, curtiu com a minha ex. Eu falei, não, tô zoando, mentira. Tô zoando, amor. Ela começou a dar like-ataque. Like-ataque, pesado. Aí você falou, ixi, tá querendo. Falei, vem em mim, vem em mim. Vem em mim. Vem em mim. E ela tava querendo. Muito. Quis muito. Tadinho, fui eu que fiz isso com ela. Tadinho, você deu like-ataque. Fui eu, fui eu. Vários like-ataques. Muito, muito, muito. É muito gostoso, né? Eu não sei. Você que tá falando. Você nunca deu um like-ataque? Ah, eu acho que já, né? Quanto a sua média quando você vai pra um like-ataque? Não, eu não sou muito. Eu não posso, né? Eu sei. No meu caso, dá pra ver. É. E aí, veio o Leodinho. Pô, fica me regulando. Não dá pra dar like-ataque. Isso é um problema de ser famosa. Você não pode fazer várias coisas. Tá vendo como é que é, Elô? Não, pode nem seguir. Tinha que ter um, tipo, um... Pode nem seguir. Não pode nem seguir. Aí, no dia seguinte, já falou, pá, peraí. Não, tá seguindo já. Tá seguindo por lá. Oi? É assim. Não pode nem seguir. Tinha que ter um Instagram pra galera... Famosa. Famosa. Tem. É o Instagram com verificado, não? Será que não tem? Não sei. Vamos fazer? Mas aí eu acho que o povo não vai querer entrar, porque quer todo mundo junto, né? Então. Isso é muito bom. Não pode nem seguir. É, aí só vai... Não vai dar jeito. Eu não posso fazer nada. Só olho. Mas tudo bem. Não vai ter um... Tá tudo certo. Não vai ter like-ataque. Não vou pegar ninguém no Instagram, mas tá tudo certo. Não vai ser assim, não vai ser assim. Mas também você não precisa, né? Tá tudo certo. Isso é maravilhoso. Tá tudo certo. E essas festas do navio? Eram boas? A da tripulação é melhor. A tripulação. Ah, é maravilhosa. A festa da tripulação... Onde que rola? Meu Deus do céu, Lu. Rola no calabouço lá embaixo. Não tô brincando. Rola lá embaixo. A gente ama uma festa no calabouço. Nossa, isso é muito bom. A festa da tripulação, todos os passageiros querem ir. Ah. O que que acontece do passageiro? Você vai na primeira noite. Aí tá a noite sertaneja. Noite não sei o que. Não sei o que lá, noite da... Aí quando acaba... Não, aí beleza, né? Passageiro com passageiro. Agora a tripulação... Animado. É, gritaria. E o negócio é loucura. E normalmente a gente faz agora, porque como o navio é maior, a gente faz na discoteca. Então uma noite que... Tá usando? É a primeira noite do cruzeiro, que ninguém vai na discoteca. Tá todo mundo cansado. A festa da tripulação. É o after. É a pegada. E os convidados querem ir? Todo mundo. Não pode ir. Ah, mas... E por exemplo, tem lugares na Europa que não vai muita gente. Quando você chega lá, não. Sim. Ah, sai. E os convidados ficam doidos, porque só tem coroa aqui, só. Eu pego uma festa da tripulação no primeiro dia. Esse cruzeiro vai ser demais. Tem um povo legal. A festa da tripulação é só de jovem, né? E os brasileiros... Ah, tem os homossexuais que se montam. A galera bonita. É porque no navio todo mundo pode ser o que é, realmente. Sim. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Ninguém tá lá pra te julgar, pra te medir, pra te falar. Você faz ser o que você quiser. Bom, na real, todo mundo pode fazer o que quer, né? Sim, mas sem julgamento. Porque no navio, você pode ser que você... No navio, meu, você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Do jeito que eles querem. Do mundo inteiro. Então, não tem preconceito, sabe? Então, solta o... Você fica à vontade. Solta a franga. Ah, mas também não só solta a franga, mas você se conhece também como ser humano, sabe? Você sabe o que você gosta, as pessoas que você quer conversar. Você começa a entender como é a vida. Porque a vida lá fora é dura, viu? Não é fácil. Você viu como é que é? Você sabe, foi pra Itália, foi pra França. Aqui, a gente vive num país que é maravilhoso. Se a gente tivesse um pouco mais de honestidade e justiça aqui, que seria perfeito. Porque aqui, a Austrália aqui não deu certo, né? Eu brinco sempre, gente. Porque realmente, o Rio de Janeiro sempre fala que é Sidney, né? É o Sidney brasileiro, né? É o Sidney maravilhoso. É lindo. E já aconteceu alguém dar um rolo num navio, alguém ser preso? Muito. Para. Você não acredita, Lu? Eu tava numa volta ao mundo. Tem polícia lá dentro? Tem. E eles, às vezes, ficam disfarçados. É, por que que acontece? Rola também um tráfico lá dentro, às vezes. Rolou, mas tá... Rolou. Um cara... Alguém vendendo droga lá dentro do navio? Uma vez rolou. Então, o que aconteceu? Não é sempre que rola. Sim. Mas tem gente ruim pra tudo quanto é lado. Claro, claro. Então, você sabe que tem consumo... E tem polícia. E tem gente querendo, tem gente pra vender. Ah, a Luciana não tem noção. Falta o mundo, cheio de senhor. E é porque é o seguinte, você vai pegar... Cheio, sim. É um cruzeiro de quatro meses. Pro mundo inteiro. Quatro meses? Trinta e cinco países, ou trinta países. É a mesma galera? A mesma galera. Quatro meses no barco? No mesmo barco. Só que assim, quem que vai poder fazer? Eu morro. Só quem tem dinheiro. Ou então, quem tá querendo fazer uma... Sei lá, um ano sabático, meio ano sabático. Quatro meses no barco. É muito coisa. Quanto custa, sabe? Custa cento e cinquenta mil reais. Mas pra quatro meses? É. Não é nada. Pra quatro meses viajando. Viajando. É, bastante dinheiro, mas... Lu, numa boa, você já fez sua vida inteira. Você já trabalhou pra caramba na sua vida. Você pega cento e cinquenta pau e vai viajar. Se você fosse de avião, você ia pra quantos países? Quatro? Três? Vamos pôr assim? Não mais. Dá pra ir mais. Assim, de boa. É, mais. No navio você tá fazendo trinta e cinco países. Então, é. Você não paga comida. Você vai pra qualquer lugar. Não tem... É a mesma galera? A mesma galera. E aí a gente faz entretenimento pra essa galera. Tem que ser comédia toda vez diferente. Você não consegue imaginar quatro meses no navio, eu juro. A cabeça fica assim, ó. Nossa. A cabeça vira maluca. Mas pega a internet, né? Normalmente pega. A internet é ruim, mas pega. Lu, é terrível, porque o cruzeiro uma semana... É de uma semana um cruzeiro normal. Nossa. Você imagina quatro meses com os meses? Não, eu imagino. Não tem que fazer. A gente tem que fazer uma programação muito... Eu não imagino. Eu sou humorista. É todo dia de manhã? Oi, bom dia. A mesma pessoa? A mesma pessoa? A mesma pessoa. E não foge? Não parou no... Eu ia ser a primeira. Parou no porto que ela não se sumiu. Então, mas por exemplo... Nossa, mas só ficou três dias. É, só já cansei. Se você pega uma pessoa legal como você, é uma coisa. Mas não vou ficar três dias, eu vou embora antes. Eu vou te explicar. Nós somos legais até a página 10, 15. Sim, todo mundo, né? Claro. A gente tem o nosso espaço. Óbvio. Mas não tem folga há quatro meses? Só que eu tenho que ligar o botãozinho. Não tem folga. Não existe folga. É todos os dias, 12 horas por dia. É uma lei italiana, tal, assim. Ou inglesa, dependendo de quanto tempo. Mas você fica todos os dias por 12 horas trabalhando. Então, é picado, às vezes. Sim. Ou então, às vezes, é batidão. Depende da... E não fica sozinho nunca? Tipo, o quarto não é seu? Sempre com dois, três, às vezes quatro. Não fica sozinho nunca? Não fica sozinho nunca. Nossa, que desespero. Nunca. Não tem... Só quando você sai. Mas você gostava. Eu amava isso. Porque ali eu aprendi idiomas. Ali eu conheci culturas. Ali eu aprendi muito da vida, sabe? Tudo que o Jorginho fala foram os lugares que eu já estive. Sim. Me deu uma bagagem danada pra fazer um personagem como esse. Sim. Foi ótimo. Foi uma escola pra mim. Papai do céu, eu tava me preparando pra chegar nesse... Aí eu te cortei, desculpa, da polícia. Aí, beleza. E eu percebendo que tinha um cara muito jovem. Ele era da Macedônia, se eu não me engano. E aí ele falava francês. Eu comecei a conversar com ele. Ele jogava bola em cima. Às vezes eu ia jogar e tal. E comecei a ficar... E aí o cara completamente diferente do público que tava lá. Sim. Meu, o cara, todo lugar que ele ia, ele comprava droga. E levava pro navio. Ele comprava, porque às vezes era mais barato. Às vezes era não sei o que. Ele fazia um negócio. Eu comprava, às vezes vendia pra alguém lá dentro de um navio tripulação, sei lá. Alguma coisa assim. Só que quando ele chegou na Tailândia, em Phuket... Ixi. Só que Tailândia pegou... Deu ruim. É morte, queridão. Ai, que medo. Já era. Esquece. E aí ele foi em Phuket. Você já foi pra Phuket? Já. Muito legal, né? Faz muito tempo. Você já foi naquela rua maravilhosa que tem os sapos, os pererecas, não sei o quê? A rua das pererecas eu não me lembro. Muito louco. Muito bem. Isso que eu ia falar. Ping Pong, né? É, Ping Pong eu lembro. Ping Pong é maravilhoso. O Ping Pong é... E massagem, massagem italianesa. É, ele é muito jato. Já, caramba. Beleza. Aí tal, era naquela rua. E ele foi lá, só que aquilo ali é uma loucura. Aquilo é uma loucura. Aquela rua é uma loucura. E ele foi vender ali. Vender o quê, gente? Só que na Tailândia... Não pode. Não pode. E aí um cara, a paisana, se ligou. Só que os caras do navio já estavam entendendo que ele estava fazendo alguma coisa. Porque ele iria voltar várias vezes no navio. Cara, mas o cara está fazendo comércio local. Tipo isso. E aí pegaram a Tailândia. E fazeram dinheiro. Pegaram a Tailândia. E aí pegaram o cara. Só que aí ele subiu numa escada, se jogou de um piso assim pra cima, quebrou a perna, a polícia pegou ele. Tinha uma desgraça, né? Foi preso com a perna quebrada? Foi. Mas não durou muito também, né? Morreu? É. Esse lugar aí, meu, não tem história. É pena de morte lá, né? Gente, se jogou de onde o cara? Se jogou de um primeiro andar. Era tipo um shopping. Aí ele subiu a escada do shopping, assim. E pulou lá de cima. Não deu certo. Pra fugir. Não conseguiu. Achou que era um. É, não pode. Mas é assim. E isso, uma das vezes. Mas teve vários caras que falaram assim, meu, você não quer trazer? Tipo, rola isso, sabe? Pra falar pra tripulação. Você não quer trazer pra mim? E acho que no meu segundo... No primeiro cruzeiro. No meu primeiro cruzeiro, o cara da cabine do lado, um bailarino, ele foi levar. E aí no último dia de travessia do Brasil pra Itália, que ele estava indo pra travessia, ele entrou, sobem uns cachorros, né? Certo. E aí os cachorros foram pra fazer essa vasculhar e tudo mais. E acharam, acho que 15 quilos de pasta à base de cocaína. Gente! Pesado o negócio. Pesado. É muito, 15 quilos. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. Meu, os caras saíram com uma bolsa. E os cachorros adoram, né? Porque cachorro tem um nariz. Imagina. É, eles são treinados com aquela bolinha dele lá, eles colocam, eles pingam a bolinha aqui, fingem que jogam. Ah, é isso? É, eles ficam com a bolinha, a bolinha tá de... Então é um brinquedinho deles, sabe? Eles adoram a bolinha. O lance e aquela... Pega a bolinha e ganha um docinho, ó. Não! Ganha um biscoitinho, não tem isso? A cocaína é vicia também o animal, às vezes, né? Então acho que tem isso. Não sei se é isso. Eu não sei como é. Eu tô falando sem saber, porque eu acho que é aquilo, né? Não, eu acho que eles fazem por recompensa. Você acha? É, isso. Quando acha, ganha... Ganha... Não é isso? Pode ser. Ganha um biscoitinho. Pode ser, pode ser. Recompensa funciona, assim. Ah, teve uma vez que o cara fez assim. Quando as pessoas fazem a coisa, dá o... Sempre funciona a recompensa. Recompensa é bom. Me fizeram uma vez na minha cabine, o cachorro não saia de lá de dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Não tô com nada, não tô com nada. Não, já começou a me dar calor, já. Não tenho nada, mas vai que alguém me show. Não, você tá vendo o quê aqui? Mas aí, cabine do lado. Mas aí ficou os quatro... Então, polícia tem. Foi preso. Tem. E aí, a polícia faz o quê? Salta, vai, pegou alguém, vai no próximo porto e pá, desova. Vai, pegou uma pessoa, não vai ficar preso num barco, né? Não, não. Prendeu, já vai embora na hora. Preso é a lei de onde a gente tá. Gente, na Tailândia é bem difícil, hein? Pesado. Qual foi o país que você mais gostou? Teve vários assim, que dependendo do que você gosta, se você gosta de praia, eu tenho vários, porque, por exemplo, se eu fui à Austrália, pra mim... É demais. É demais, porque é vibe. É onda, é gente bonita. É um lugar que é uma delícia. Uma graça. Se fosse mais próximo, ia ser o paraíso brasileiro. Se o Brasil fosse que nem a Austrália, se a Austrália fosse mais próxima. Mas a Austrália é a Austrália. É demais. Então, Gold Coast tem vários lugares. Também a Nova Zelândia é legal, mas a Austrália é a Austrália. É especial. Mas eu pirei nessa... Cook Island. Ilhas Cook. Essa eu não conheço. É, do ladinho ali. Ah, o Richard Branson não tinha um negócio lá? O Richard Branson, eu acho que ele tinha um hotel. Será, cara? Eu sei que tem uma também, uma ilha muito legal. Porque ali... Você já foi em Moreia, Bora Bora? Nunca foi. Taiti. Taiti é o lugar mais incrível que eu fui na minha vida. Nunca foi. Vá. Vá que você vai fazer assim, ó. Primeiro que aquela onda mais linda do planeta, aquela que forma um buraco assim. Ai, que lindo. Que os surfistas vão, os brasileiros são reis lá. E aí é no Taiti. Bonito, né? É Chopo, que eles chamam. Não conheço. É escreve Terrupu. Chopo. E aí, lá tem Moreia e Bora Bora. Bora Bora, você já foi em algum lugar que tinha que chamar Bora Bora? Não, eu sei. Nunca foi, mas eu sei. Eu já vi. Lindo. Em Moreia, você pega um barco e vai tipo uma hora de barco, uma hora e meia de barco. Tem uma ilha tipo muito, muito VIP. Muito, mas muito. Tipo um hotel dentro de uma ilha que vai seis pessoas. É coisa de maluco. É coisa de maluco. Nossa. Maluco. Nos Estados Unidos tem um assim também. Que é onde vai todo mundo. Vai Lebron James. É todo mundo. Toda essa minha galera. Bill Gates. Bill Gates, Lebron James. Acho que a gente pôde ir lá também, né? Quem me falou desse hotel foi o Tom Cavalcante. Nossa, a gente pôde ir lá. É maravilhoso. Ninguém pode fazer uma foto. Mas é, não. Ninguém pode fazer foto com nada. Então, e aí tem esses lugares. Então, Moreia e Bora Bora. Putz, é um lugar maravilhoso que é no Taiti. Não conheço, acredita? Nossa. Agora, o lugar mais incrível do planeta. Que assim, é impressionante. Lá vem. Ilha de Páscoa. Não conheço. Ilha de Páscoa. Primeiro que é do oceano, dos lugares do planeta, o lugar mais longe entre oceanos do que existe no planeta. É no meio do nada. É no meio do nada. Então, é do Chile, né? Ilha de Páscoa é Chile, faz parte do Chile. Mas ela fica entre Taiti e Chile. Então, que é mais Peru do que Chile, né? Então, pra chegar aqui são quatro dias de barco e pra chegar daqui são cinco dias de barco. De avião, lógico, vai dar muito menos. Longe. Mas é um lugar assim, completamente... É lindo? Maravilhoso. Bom, já arrumei o meu próximo destino. Pra onde é que ele é de Páscoa? Você quer ver? Você vai comer uma comida deliciosa. Você vai viver uma tradição. Pra você ter uma ideia de navio, a gente chegava e aí subiam os aborígenas, uns caras muito malucos. É porque todo mundo... É todo mundo igual. Parece o The Rock, a galera. Você já viu o The Rock? Já. Então, aí todo mundo é aquele jeito lá. Samoa, Samoa americano, Taiti. Tá, os nativos lá. Todos esses caras são todos nativos, todos índios mesmo que viram de lá. E lá tem aquelas estátuas. Você já viu aquelas estátuas enormes, de 15 metros de altura, todas iguais assim, várias, uma do lado da outra. É impressionante. Eu não vi. Mas é feito de quê? Pedra. E naquela época... Eu acho que eu já vi isso. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Não, ou seja, isso é muito famoso, isso é famosíssimo. Isso aqui são aquelas esculturas que me fugiu o nome porque o meu TDAH não me permite lembrar. Mas tem o nome... Como é que é o nome do negócio? Você está tendendo uma olhada, Vitinho? Como é que é o nome do negócio que você falou? Cara, é demais o TDAH. É, é, é. Como é que é o negócio? Não, o que você falou é da Ritalina, não. Ah, vem Vance e o Mal, né, meu? Muito bom. Isso é maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Ai, cara, esse lugar é maravilhoso. Então, tem vários. Isso? Moai, Moai. Eu não conheço. Moai, isso mesmo, Moai. Moai eram, são estátuas maravilhosas, assim, eram de síndicos, né, prefeitos e esses caras quando morriam eles faziam, em homenagem, lógico, era o síndico da ilha. A ilha, você dá uma volta em quatro horas, a ilha inteira. É demais. É maravilhoso. E pra entrar na ilha, o barco chega, você desce do barco, aí sobe os caras no barco, meu, tem que ter os caras porque conta-se, sei lá, quantas ondas e aí o barquinho vai, numa dessas ondas ele entra nesse buraco e aí depois começa a outra série. E só com esses caras que você pode entrar nessa ilha de barco. Nossa, que demais. De barco. É absurdo. Vamos chegar aí, é lindo. Mas aí desova a galera toda do... Do navio e aí vai dar uma rolê. Nossa, quantas pessoas tem? Só que tem lugares, assim, super exclusivos. Quantas pessoas tem no navio? Ah, nesse navio que eu tava tinha umas 2.300. Nossa senhora, entendi. Nossa, mas é uma loucura. Lindo, lindo, lindo. Tem os barcos bonitos mesmo. Os barcos são super elegantes, chique. Tem coisa muito boa lá dentro. Bonito, mas tem uma coisa bonita. Tem teatro, tem comida boa. Academia, tudo. Academia, tem tudo que você quiser. Ainda tem uma parte que é um lugar mais especial pra você. Se você paga um pouquinho a mais, você fica num lugar reservado. Entendi. Então tem sauna, tem piscina, tudo exclusivo. Mordomo, tudo mais. Nossa, que chique. E tem também os iates, que são muito famosos, né? Os iates são... Aí eu já acho mais legal. É, os iates estão super exclusivos. Tem muita gente fazendo isso na Europa. Sim. Eles alugam 10 pessoas um iate. Tem do cheval blanc, tem umas coisas meio... Desculpa, você pode fazer a pronúncia de novo? Cheval blanc. Ah, adoro. Mexe muito comigo. Fazer o biquinho pra falar francês, né? Eu adoro. O francês é muito lindo, né? É bonitinho mesmo. Ah, eu queria muito. Tem que fazer o biquinho, senão não fala francês. Não. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, madame? Ça va bien? Madame, bonzé. E quantas línguas você fala? Você fala francês? Francês, italiano, espanhol, inglês e um pouquinho do alemão. É, alemão é difícil, né? Eu também entendo, mas eu também me enrolo um pouco. É muito difícil. Mas eu achei o espanhol bem difícil também, porque como fala italiano e francês e português, o espanhol dá uma enrolada no meio. Mas você morou na Espanha? Não. Então, precisa namorar. Precisa arrumar um namorado espanhol. Precisa. Que aí aprende, não é? É muito legal. Então. E eles são muito queridos. Eu morei em Barcelona um ano também depois. Dizem que aprende melhor quando você namora. Então vamos lá, né? É, precisa aprender o idioma, tem que dormir com o dicionário, né? Maravilhoso, Lu. Fausto. Olha, eu quero te perguntar uma coisa. O que você espera pro seu futuro próximo? Cara, eu posso falar uma coisa, Lu? Ano passado, tava um... No primeiro dia de janeiro, eu pedi pra Deus. Uma coisa que eu pedi pra Deus. Falei, Deus, me coloca entre os melhores. Vai. Eu já tava com o Jorginho. Eu sempre tive o sonho de estar com as pessoas que eu admiro. Que eu amo. Que eu vejo. Que eu... Poxa. Lu, você construiu uma coisa. Eu falo de você porque... Eu tô aqui. Não, serve pra todos os outros que tão galgando e tão construindo a cada dia o futuro, né? Porque você vem de um tempo já. E se renovar, é muito difícil. É. Eu tenho me lidado com o Jorginho, eu tento pensar, já tento fazer um outro personagem. É muito difícil. E você manter isso com maestria, como você faz, com beleza, com elegância, com sorriso no rosto. Como você dá a real importância às pessoas que estão aqui desse lado, sabe? E é muito difícil. Eu sempre fiz isso há 20 anos e pra mim foi sempre muito fácil. Então, o meu mood, o meu botãozinho, já tá acostumado. O seu, com certeza, já tá acostumado. Ah, mas eu só dou risada quando eu quero, né? Mas isso que eu ia falar. A sua parte da sua personalidade, né? Agora vem o Big Brother pra mostrar que as pessoas têm personalidade. Ah, não gosto desse, não gosto daquele. Ah, eu gosto porque ela tem personalidade. Ou outra fazenda, outra, sei lá. Mas é isso. Então, eu pedi pra estar entre os melhores. O dia 26 de dezembro, eu tava indo pro navio do Neymar com todas aquelas pessoas. Eu sendo conhecido, reconhecido por todos. O Neymar falou, cara... Ele é querido, né? Meu, ele é muito querido. Ele tem um coração de ouro. Eu não acreditei. E depois disso, eu fui... Deixei o cruzeiro do Neymar, peguei o helicóptero de verdade, fui pro jogo do Zico. Eu fiz um gol, que foi muito gol. Golaço. E todo mundo falou de mim. Eu, quando eu voltei pro navio do cruzeiro, todo mundo enalteceu. Falei, cara, que loucura! Olha onde eu tava. Com o Neymar, no dia seguinte, com o Zico. Tudo que eu pedi pra Deus, aconteceu. Olha, é um desaparecedor. Então, eu peço pra Deus, primeiro de tudo, agora eu já nem quero mais nada. Eu só quero ter saúde pra poder manter isso aqui, pra estar com pessoas como você. É isso. Pra manter minha cabeça do bem. Eu não fiz nenhuma piada de duplo sentido, você percebeu? Sim. Eu não fiz nenhuma piada com homossexualismo, ou não sei o que. Não, é bom, é claro. Então, eu tô tentando ir pra um lado, que eu vejo que tem um gap, vibe boa, com piada leve. Se não for ingressado, ok, mas eu não vou ficar à beira do abismo. Sim. Então, eu peço pra que eu consiga manter esse humor, porque tem muita gente que gosta desse tipo de comédia. Tem muita gente que gosta desse tipo de... Não, é bom, é bom. Todo mundo gosta de você. É isso. É maravilhoso. Todo mundo gosta do Jorginho. Isso é bem quisto pelas pessoas. O Jorginho é bem quisto pelas pessoas. Todo mundo gosta. Então, eu tô feliz. Eu só peço isso, que eu mantenha essa disposição, essa felicidade, essa simplicidade de poder chegar e as pessoas... Gostarem de você. Gostarem de você. Não, eu me lembro, falaram, eu falei, claro, adoro, vamos, 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 óbvio. Eu juro pra você que a gente tava no Trancoso junto e eu não tive coragem de te dar um abraço. Porque eu achei que ia passar do limite, porque eu conheço uma pessoa, eu vou chegar lá, eu não quero isso. Eu sabia que um dia eu ia te encontrar. Encontrou. Mas eu não queria ser, passar, chegar, te tirar de uma zona de conforto, sabe? Te deixar numa zona... Sim, você não sabe quem é, né? Não, mas estamos aqui hoje, olha só. Adoro, tô muito feliz. Muito, muito obrigada. Eu te agradeço. Eu quero te agradecer e dizer que teu personagem é muito querido. Eu tô grande. Parabéns. Que bom. Você vai voltar pro navio, não, né? Não, não, não. Agora não volta mais, até porque a tua mulher não deixa. A palavra não é muito forte, talvez... Só se levar ela junto. É, mas eu levei. Várias vezes. Ela gostou? Agora o meu Neymar meu, ela adora. Ela adora, a peixe, ela pega. Animada. Muito animada. E ser feliz. É isso aí, porque todos os dias, né, a gente precisa disso. Muito, muito. Acho que a felicidade... Porque a sua saúde, o seu bem-estar é muito importante. A gente fala, parece clichê. Nossa, parece, mas não é. Mas não é. Quando você perde alguma coisa, você se toca. Você mesmo. É, ô, tô bem ligada nisso. Eu tô muito feliz com tudo. Eu também, querido. E de estar aqui do seu lado também, né? Eu adorei. Muito, muito obrigada. Tô feliz. Tchau, Jorge, tchau. Tchau. Esse cara é maravilhoso. É bonitinho. Vou até... Cadê a peruquinha? É peruquinha sempre bonitinha. Eu passei um laque. Tá durinha. Pode, fica à vontade. Tá durinha, gente? Tá durinha. Olha. Ai, maravilhosa, Lu. E a peruquinha? Ela é cheirosa, sua peruca? Ela é quê? É de baunilha. Ai, que cheirosa. Bom, então eu já vou agradecer a galera. Muito obrigada. Bagaceira Chique vai ficando por aqui. Lembrando pra você ativar o sininho, compartilhar com os amigos, falar bem, escrever o que você tá achando, por favor, hein? Muito, muito obrigada. Adorei a peruquinha. Eu vou manter. Maravilhosa, Lu. Beijo, obrigada. Tchau, Lu.